Oi, não dormi nada com a madre, nada, 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 porque a mulher carcou aquela agulha. Ô coisa dolorida que foi depois, menina, porque durante o procedimento eu senti só uma dor aqui nos olhos. E daí, menina, ontem ela me falou assim, Joaninha, você não pode passar nada no rosto, não, não pode nem lavar o rosto. Daí eu falei assim, comandre, como que vai ser esse negócio? Porque quando ela disse que não lava o rosto, eu já imaginei o meu CO2. Porque no CO2, menina, a gente mina água, mina, 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 assim, que não para. O CO2 é um tratamento de laser que eu já fiz, tem vídeo aqui no canal, depois que você assiste esse vídeo, assiste esse outro também, caso você goste desses tratamentos estéticos. E por falar em mina água, ontem minuou um pouco de água, sim, incomodou bastante. E, comandre, o que me incomoda é que você me assiste e não clique em gostei, menina, ou coisa chata que você nem se inscreve aqui no canal. Ai, deixa eu ficar mais assim, ó, mais arrumadinha aqui pra você, porque senão vai ter um monte de gente falando que eu tô desarrumada. O que eu tenho aqui em casa é essa água termal da Avene. Comandre, hoje de manhã eu já levantei assim, já me lambuzando com ela, porque ela hidrata minha pele bastante mesmo. E agora, quando, quando essa, enquanto, ou, vai sair essa água seca, deixa eu te responder duas perguntas. Eu paguei seis tratamentos aqui na Islândia, por 120 mil coroas islandesas, que é esse total aqui, ó, em reais. É, pois é, comandre, eu vou fazer seis procedimentos, e esses seis procedimentos vão ser feitos de cinco em cinco semanas. Então, é um tratamento pra seis meses, eu achei que tá um preço bacana. E aí, no Brasil, o que que você acha, hein, esse valor em real? Pagaria seis meses de tratamento? E teve algumas pessoas que falaram assim, essa injeção aí nem na testa eu queria. Porque, mulher, ela usou dois milímetros e meio de agulha. É dolorida, ela tem que ser rápida, ela tem que ser precisa pro negócio funcionar mesmo. Daí, comandre, a minha sorte, que eu tenho aqui em casa umas ampolas, que elas são super hidratantes. Super hidratantes mesmo, essas ampolas aqui. Eu vou deixar a marca aqui abaixo, aí depois você vai dar, você pode ir lá procurar. Mas ela só vende pra pessoas que trabalham na estética. Eu, quando eu compro, eu tenho que socorrer as pessoas. Quando eu fiz o tratamento CO2, eu usei o Cicaplast. E esse Cicaplast, ele foi, assim, fantástico. Comandre, ele hidrata a pele da gente mais do que nunca. Meu marido foi tentar aqui na Islândia e não achou. Achou só esse pezinho aqui, que é um refrescante pra pôr do sol. Não é antibacteriano. Mas, a gente vai usar, né? Então, menina, o que que eu vou fazer agora, na sua frente? Usar esse poderoso hidratante. Porque, comandre, a gente, quando faz esse tipo de tratamento, a pele da gente fica muito ressecada. E ela precisa de muita hidratação. E deixa eu te contar outra coisa, também, que acontece com a meu tipo de pele. Que a minha pele, a pigmentação dela, é fácil de manchar. Então, nós, outras que temos esse tipo de pigmentação assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente faz qualquer procedimento estético. Eu, durante esses cinco dias, nem na academia eu vou. Vou ficar dentro de casa, pra gente poder cuidar bastante da pele, né? E aí, menina, esse hidratante aqui é uma maravilha! Eu uso sempre essas ampolas no meu dia a dia e de procedimentos normais, tá? Eu uso duas, três vezes por semana. É uma apola de 15 em 15 dias. Pra ser bem sincera com você. Aí, quando a apola acaba, eu paro de usar. E, mulher, eu sei que também a comadre amiga falou assim, Joaninha, por que você tá fazendo esse tratamento, menino? Sua pele tá bonita! Mas, comadre, é uma coisa que eu tenho comigo, sabe? Desde quando aconteceu isso com a minha pele, sabe? E do outro lado, a vaidade. Aquela coisa, assim, da gente deixar a nossa pele sempre firme e sempre poderosa. Ah, eu tenho um tomado aqui também. Cadê o que já acabou aqui? Isso aqui, ó. Que chama Colap. É um colágeno que eu tomo. Falar em colágeno, depois eu gravo um vídeo e falo de todos os colágenos que eu tomo. Do nome direitinho. Inclusive, que o meu marido toma. Que muitas pessoas perguntam. Certo? E por que que eu tô papiando e enrolando pra você? Pra você ver como que está. E já depois que eu apliquei água termal e passei esse hidratante, já deu uma aliviada, assim. Por falar em aliviada, quando a anestesia foi embora, doeu. Não dormi direito. Foi chato. Mas, comadre, vale a pena, assim. Vamos ficar nesses dias aí esperando. Agora, vou deixar esse óleo aderir bem na nossa perna. Pra gente ir pro próximo passo. E a gente volta assim. Tcharam! Comadre! Sabe o que eu tô impressionada, menina? É com esse hidratante. Uma ampolinha boa só. Quer dizer, eu já sabia que era boa pro dia a dia, assim. Tanto quanto eu uso uma ampola por mês só. Pra você ver o tanto que essa ampola é poderosa. Quando a Maria, que é uma amiga que eu tenho que morar lá na Suíça, me mandou as caixinhas pra experimentar. Daí eu falei assim, hum, será que é bom? Aí eu gostei e continuei comprando por influência de uma amiga, tá? Que ela é esteticista. Então ela compra pra mim. E eu continuei usando. Mas eu uso a ampola uma vez por mês. E a Maria falou que era bom usar pra depois de tratamentos estéticos. Como cirurgia plástica, CO2 ou microagulhamento. Eu não vou usar esse pezinho aqui não. Tadinho do meu marido. Ele veio aqui em casa só pra me trazer isso aqui. Eu acho que não precisa porque eu não tô sentindo repuxando como estava antes. A pele tá super boa. Eu já vou direto no nosso fator proteção, né, comadre? Que a gente tem que proteger isso aqui. Porque se não proteger, menina... E por falar em proteção, aqui na Islândia tá fazendo um calorzinho bacana, tá? Tá muito sol. Tanto quanto agora eu tô gravando com você, eu fechei aqui o blackout. E ó, a luz tá vindo lá de fora, assim, pra dar essa iluminação pra você. E por que que eu tô besuntando, assim, no protetor solar? Porque já sabe, né? A minha pele, ela precisa disso. E protetor solar, dessa vez, eu vou repor de duas e duas horas, comadre. Vou bobear, não. Porque já sabe, né? Se a gente bobear, o trem passa por cima da gente. Né, comadre? E ó, eu vou deixando você informada de tudo que tá acontecendo comigo. Não, espera aí. Deixa eu te mostrar, porque eu sei que você vai me perguntar aí. Joaninha, por que que eu não mostro essas ampolas de perto? Olha só, comadre. Essa aqui, que são as ampolas hidratantes. Não é um hidratantezinho, não, tá? É um super hidratante. Eu só tenho duas a mais. O uso e abuso delas, principalmente agora, né? Tem uma anti-age, que tá aqui. Praticamente nova. Ó, tem três aqui ainda. E tem uma outra aqui, que essa daqui é pra manchas, tá? Que eu também vou mesclar com esse meu tratamento aqui. Deixa eu abrir do lado certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Prontinha pra ser usada. A água termal que eu usei hoje é essa da Avene, que eu acho que é famosa no mundo todo. Meu marido comprou esse creme aqui. Não usei ainda, não sei se eu vou usar. E o protetor solar, esse da Loroche, posei 50 a mais anterios extra-late. Certo, comadre? Mas não se preocupa. Está bem. Eu estou bem. Eu só não consegui dormir bem essa noite. Mas eu estou bem sim. Tá tudo direitinho aqui em casa. Tá tudo bonitinho. E o que tá mais bonitinho é quando você clica em gostei aqui, tá? Não esquece, não. Que a sua joaninha volta aqui amanhã. Amanhã, né, comadre? Que a gente tem vídeo todos os dias. E dúvidas sobre esse tratamento, pode deixar aqui que eu respondo pra você. Não esquece de comentar aqui que você me ajuda muito. Certo? Então, o nome das ampolinhas que eu usei pra hidratar tá aqui. O protetor solar também posso deixar o nominho aqui abaixo. E agora, eu quero me despedir de você. Assim, linda, maravilhosa. Porque, comadre, logo, logo essa pele vai estar fantástica, né? E, ó, clicou em gostei, né? Eu te adoro, menina. E a gente volta aqui mais. Tchau. Fui. Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente. Com uma passão, com uma passão tão forte. Ai, 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 ai. Agora sim, eu vou cantar, não, eu sigo...